Através de inúmeros pedidos, hoje vou contar nesse breve resumo a história do cantor e compositor Júnior Viana. Se já gostou de nossa homenagem de hoje e não é inscrito do canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Só assim você estará ajudando o nosso canal aqui no Youtube. Júnior Viana é um dos grandes nomes do forró e das vaquejadas. Ele nasceu no dia 8 de março de 1985. Galera, meu nome é José Germano Viana Júnior, nascido na cidade de Icó, moro na cidade de Irasema, sou criador de gado, sou cantor, compositor, crio cavalo, gosto de criar tudo e a minha vida é simples demais, moro na cidade, mas vivo mais no sítio. Júnior Viana veio de uma família muito simples e humilde. Para alcançar o sucesso, teve que trabalhar desde muito cedo. Irasema, tudo começou naquele apartamento ali, filma lá. Tudo começou naquele apartamento. Esse apartamento era do meu tio, quando eu vim morar aqui em Irasema, eu vim morar aqui. E a gente ensaiava aí, começou só com o teclado ali, os ensaios do teclado ali. E os ensaios da banda hoje é numa garagem que eu tenho lá embaixo, que é do ônibus. Então o campo é a gente ensaiava, mas tudo começou naquele apartamento, onde eu fiz várias músicas, cavalo, ostentação, gosto de maçã. Essas músicas eu fiz tudo naquele apartamento. Em entrevista, o artista revela que chegou a passar até fome. Você já passou fome? Já passei fome quando a gente veio do sítio que foi morar na rua, lá no Icó. O meu pai, para quem não sabe, meu pai é ex-presidiário, o pai passou muitos anos preso. E a minha mãe, ela trabalhou sempre de doméstica. Para sustentar a gente, a gente tinha quatro filhos, e ela pagava aluguel, energia, água e gás. E ainda ter que fazer feira e tudo, e não dava o que ela ganhava. E a gente já chegou a passar fome, já chegou o dia que não teve nada para colocar para comer. Apesar de uma infância difícil na roça, o garoto era muito feliz com o pouco que tinha. E desde cedo, sonhava que um dia iria vencer na vida. Surgiu primeiro o Júnior de Vieira, cantor, depois compositor, isso? Primeiro, compositor. Eu desde pequeno, lá no sítio Santo Antônio Icó, eu fazia uns curralzinhos de madeira. Eu pegava uma emelheira, cortava e fazia o curralzinho todinho. Aí ia lá no rio, pegava aqueles búzinhos. Os aruazinhos que a gente conhece por aqui. Eu botava os aruazinhos dentro do curral, enchia de aruazinhos. Mas um dia, eu ainda vou ter um terreno e vou ser fazendeiro. E Deus parece que... Mas Deus me ouviu, viu? Quem está mostrando aí, uma vacaria que você tem aí. É, Deus escutou. Eu tenho parque vaquejado, eu tenho cavalo. Mas a minha paixão medonha é touro e vaca. O cabra cria uma vaca lá em cima daquela serra, eu saio daqui doido pra ver. Um momento muito difícil na sua vida foi quando perdeu seu pai. A tua relação com teu pai sempre foi muito... Era boa, boa. Com o pai, porque o pai era ex-presidiário, né? O pai passou nove anos preso lá no Paulo Sarazá. E no dia que ele ganhou o condicional, ele foi tomar de conta de uma terra que é do presídio, lá no Aquiraz. A terra é do presídio? É do presídio, do estado. É onde ficam os presos na coluna agrícola. Tinha uma casa, o pai tomava de conta dos presos, fazia almoço, verão. Macho, eu nunca vi você falar, mas mesmo que você não quiser falar, não tem problema. Não, eu falo tudo. Então, mas qual foi o melhor do teu pai? O pai era assaltante de banco. Aí o pessoal dizia, esses meninos vão ser tudo igual o pai. Aí eu, rapaz, eu vou trabalhar, eu vou conseguir vencer na vida. Gente que falava da gente quando a gente era pequeno e depois foi lá em casa. Ah, eu sou seu fã e tal, não sei o quê. Toda vida eu lhe admirei, sabia que ia dar certo, não sei o quê. Eu sabendo que tinha falado da gente quando a gente era pequeno, dizendo que a gente ia ser bandido, ia ser... E eu pubir, eu digo, não, eu vou trabalhar, eu vou mostrar a esse povo como eu vou ser um homem. E graças a Deus, Deus abençoou. Júnior Viana é conhecido pelo seu grande talento e também por ser um artista simples e humilde. Comenta-se muito que você sempre foi muito pelo povo de Irassema. Tipo, em questão de ajudar também, até a questão de um poço. Sim. Você pode falar sobre isso? Eu fiz, eu tenho um poço lá na minha rua, que tem uma rua lá, que a Rua do Viana, que tem umas casas lá. Já batizaram até de rua do Viana. É. Eu, na época da seca, a gente passou aí seis anos de escassez aqui no Ceará. E eu vi a dificuldade, mas de muita gente não ter ali dois, quatro reais pra comprar um garrafão de água. E eu resolvi, rapaz, eu vou furar um poço aqui, vou colocar aí, vou dar água ao povo aí. Tem muita gente que não tem condição. E furei um poço. Furei um poço, o poço deu dois mil e quinhentos litros. E graças a Deus, Deus abençoou tanto esse poço. Poço que muita gente furava o poço e deu muito mais água, mais secou. E o meu até hoje tá lá, tá do mesmo jeito. E todo mundo pega água e eu deixo ligado direto. É um bem que a gente não sabe nem calcular, esse bem. É uma coisa de Deus, é coisa divina e a gente não deve vender não. Mas a gente tem que dar, porque é uma coisa de Deus. Quem dá água pra gente é Deus. Aí quem sou eu pra querer vender a água? Foram muitas lutas e batalhas que Júnior Viana passou para alcançar o sucesso no início de sua carreira musical. Mas nunca pensou em desistir. Foi a época que eu fui morar em Taitinga, que é onde tudo começou. Eu conheci um cara uma vez numa estradazinha, eu vinha andando na pé e ele vinha numa moto. E eu ouvi o povo dizer que eles estavam montando um pezinho de serra e tal. Aí eu parei o cara e eu digo, ei, mano, vocês estão precisando de um cantor lá? Aí o menino disse, a gente tá atrás de um cantor. Ele disse, rapaz, eu conheço um cantor bom. Aí de noite o cantor era eu. E você nunca havia cantado, não? Não, só em casa. Aí cheguei lá, comecei a cantar, na época cantando as músicas do Vicente Néria, na época. Aí o menino disse, rapaz, esse doido aí tem uma voz legal, esse doido. Aí a gente começou a tocar, é lá pela região, em aniversário, em alguma festinha. E foi onde surgiu o Júnior Viana. Como foi a caminhada de lá até aqui, Júnior? Foi grande, grande. Lá de Taitinga até aqui foi grande. Eu já cantei em algumas bandas de Fortaleza. E quando eu cantava nas bandas lá em Fortaleza, eu chegava para o dono da banda, mas eu queria montar uma pegada diferente. Aí o cara dizia, não, não dá certo, não, que o povo não vai gostar. A gente tem que tocar igual, aí a Garota Safada e a Vionde. E assim eu fiquei, cantando nas bandas, nas bandas, e o pessoal nunca deixava eu fazer do meu rio. Com o passar do tempo, Júnior Viana monta sua própria banda e consegue conquistar, através de seu talento e humildade, um grande público por onde passa. Aqui separamos alguns pequenos trechos de seus maiores sucessos. O alô pra mim, pegou o doutorzinho. Eu te faço de laranja, eu chupo você todo dia e você... Eu sinto falta de armar na minha rede, na casa de Alpeno, na cidade garanto. Que ser feliz... Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grande. Júnior Viana continua fazendo muito sucesso e bastante shows. Nós aqui do canal desejamos vida longa a Júnior Viana e sucesso cada vez mais. E se gostou do vídeo de hoje e não é inscrito ainda do canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo.